E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV-8B Night Attack, AV-8B Night Attack ou também popularmente conhecido como C-Hell. Estamos aqui de novo atualizando o lançamento de armamento. Vamos usar hoje a GBU32. Se não me engano, ela é uma MK83 com GPS. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Essa estrutura aqui é um dos nossos alvos e o outro... Deixa eu ver... O nosso outro alvo é esse aqui, ó. O nosso outro alvo é essa casinha branca aqui, em frente aqui, ó. Copiou? Bora lá. É... GBU32 no modo pré-planejado. Por isso vamos ter de planejar uma missão aqui, lá no mapa é F10, como todo mundo já sabe. Pera aí. F9, F10. Beleza. Coisinha rápida, é só dois alvos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos colocar o T1 por qualquer lugar aqui. Vamos colocar o T01. O alvo vai ser o 02. Nessa aqui... Cadê? Cadê esse satélite? A nossa casinha branca aqui, ó. Esse vai ser o T02. T02. E a nossa estrutura aqui que eu coloquei, por isso que eu quero testar. Lá atrás é um alvo natural do mapa. Aqui é algo que eu coloquei. Vamos ver aqui. Esse aqui vai ser o T03. T03. Beleza. T01, T02, T03. Um dos alvos é a estrutura natural do mapa e outra que eu criei. Bora lá. É... Deixa eu só mostrar um negocinho, apesar de não precisar. É... O meu comando para carregar automaticamente é esse aqui, ó. Check map... Check mapa for target location. Esse é o nome do comando. É... Você vem aqui... Vem menu... CAS... E dá o comando aqui. Aí o sistema carrega. Beleza. Aqui, ó. Recau. Alvo 1, alvo 2. Copiou? Bora lá. Deixa eu só configurar um negócio aqui para facilitar a minha vida. Beleza. Vamos decolar e jogar. Só mostrar elas lá. Aí, ela aí. Bora lá. Tem alguém em casa? Eu estou com... 4.500 galões de combustível. É o suficiente para ir lá. A missão não vai ter volta, pessoal. Só a ida. É para ele ficar bem leve mesmo. Para ele decolar ali facinho. Facilitar a minha vida. Esse é o bom da simulação, né? Eu não preciso voltar. Olha o sol aqui do... Do mapa do Cáucasus. Se não me engano, eu configurei esse aqui para o mês de setembro. Entrar aqui na cabeceira da pista não adianta nada, que ele só responde quando você estiver lá dentro. Eu não sei se é problema de rádio ou se é de cada peculiaridade da pista. Você que leva um ano luz para responder. Só porque eu falei, ele respondeu rápido. É sempre assim. Bora lá. Vamos subir. Para cima e avante. Para cima e avante. Viu, porque eu coloquei pouco combustível. o bici sobe que nem bicicleta beleza, o armamento já está configurado no setup aqui piloto automático vamos ver aqui então master arma menu stone ag fuse instantâneo você volta para cá got it pessoal got it pessoal TGT GTS e ponte 1 e ponte 2 das duas armas dos e ponte que eu criei por armamento aqui ó 1 e 2 beleza, eu volto para cá escopo é agora vamos subir um pouco quanto mais alto mais melhor para o lançamento você não beleza, configurado autorizado vamos subir aqui e aí e aí e aí e aí Aguentando não, né? Olha ele tremendo, ó. Vibrando, melhor dizendo, né? Eu coloquei os dois alvos em linha pra ficar mais fácil pra mim. Se não é aquela canseira com piloto automático. Sobe, como diz o outro. Já já ele entra dentro do alcance do lançamento. É só observar esse ar aqui. Vamos tentar 25. Acho que 25 vai dar. Vamos pegar uma mãozinha aqui com o desgoto. Ok, estável. Então, primeiro alvo. Segundo alvo. Beleza. É GBU32 no modo pré-programado. Ou seja, configura os alvos de GPS no sistema de navegação. Introduz as informações aqui no sistema de navegação. E o resto é com a aeronave. Simples assim. Esse é o melhor sistema. Melhor que laser. Apesar do laser ser mais preciso. Eu prefiro esse aqui. Menos mão de obra com o desgoto. Tudo ok? Tudo ok. Bora lá. Olha lá. Beleza. Começou a contagem. Ele vai pro lado 1 pro 2. E o 2 está lá na frente. Vamos lançar com o 9. Vamos lá. 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 Beleza. Agora vamos pro 2. O 2 já está lá na nossa frente. Só alinhar isso aqui. Coisa boa, né? Aí o piloto automático agradece. Se não fica aquela coisa e se lançar uma bomba pesada, ele fica pendendo. Pera aí. Beleza. Está indo de boa. Vamos pro próximo, onde os outros. Travadinho e só aguardando. Está indo para onde eu não sei, mas está indo. Vamos ver se ela acerta o alvo. GBU32 no modo pré-programado. Vou ver se é possível fazer ela no modo laser. Só que essa aqui não é uma bomba laser. Então, você nem conversa, né? A 54 que tem modo laser. Essa aqui não tem. Que eu saiba, não. Beleza. A bomba está chegando. Isso. Está chegando. Beleza. Eu acho que vai atingir. Vamos ver lá. Primeiro alvo. É, acertou, parceiro. Na mosca. Vamos pro próximo. Que já está ali na... Na alça da mira com o desvoto. Aí. Alvo destruído. Beleza. Vamos pro próximo. Que é isso aqui. Olha. Ele está leve. E com pouco combustível. Então, quando você acelera muito, começa a tremer aqui, que nem vara-verde. Alvo travado. Alvo travado. Ok. Ok. Tudo ok. Calma, amigão. Já estou chegando lá. Estamos a 25 mil pés. Eu espero que dê espaço para o lançamento. 20 mil... É... 20 milhas do alvo. 19 milhas. 19 milhas. Já era para ter entrado no sistema, filho. Coisas do DCS, né, pessoal? Vamos esperar ele carregar ali. Olha lá. Carregou. Beleza. Vamos lançar com espaço mínimo. Eu fiz um lançamento anterior aqui. Eu acho que a altitude estava baixa demais. Mas a bomba não chegou lá, filho. Ela tem que sair aqui. Eu acho que ela não vai chegar. Rapaz, está um calor desgramado aqui. Ih, não vai chegar, não. Vamos esperar para ver ali. Pelo menos vocês entenderam o lançamento. É o mesmo processo da outra. A diferença é que a potência dele é maior. É uma MK83, se não falha a memória. Vamos acertar aqui. Quer dizer, a ideia é que a bomba cai aqui, né? Ah, vai dar, filho. Achei que nem ia dar, não. É que eu tinha que me aproximar o máximo possível. Vai dar. Vamos ver lá. GBU-32. GBU-32. É, filho. Lembra quando eu falei armamento de GPS? Aqui, ó. Tem essas diferencinhas, ó. Aqui, caiu do lado. A outra lá, caiu em cima. A outra é um alvo natural do mapa. Esse aqui que eu coloquei. Mesmo assim, não deu 100%. Copiou, Faria? É, descenso AV-8B. Night Attack. Espero que o vídeo tenha sido útil. GBU-32. Tem muita diferencinha dos outros lançamentos, não. Espero que o vídeo tenha sido útil. Esquece de assinar o canal e nem dar o cliquinho lá no sininho do YouTube, não, pessoal. Se não, ele não notifica vocês. Valeu! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.